Olha ela a fugir de traseira! Já está carimbado! Como é que é pessoal? Aqui é o Goose! Mais um vídeo! Bem, vocês gostaram tanto da 1290 da Adventure Que eu trouxe-vos outra! Já falámos! Fiquem por aí! Vejam aí as imagens! Até já! Tchau! 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 É para isto! Vocês querem a Iberimpeiiiir, não é? Vocês gostam mais dessas coisas? Errou! Tem Brembo à frente e atrás, temos a embreagem hidráulica Magura, eles mantiveram isso tudo ao longo destes anos. Temos WP sempre, KTM, por isso eles só aumentaram o potencial de todo o material que eles têm. Mas gosto bastante da moto em si. Tem um depósito mais pequeno, a moto é um bocadinho mais curta, mais pequena que a K1290. Olha para aí, olha para aí! A moto tem... A moto tem pedrada, pessoal! A moto realmente tem muita pedrada! Quarta de punho, empenho, vai ela! Vamos sacar aqui uma... Vamos sair daqui de uma segunda, olha! Olha a pedrada ali! O Acurubar não tenho grande confiança neste pneu, sinceramente! A moto torce! A moto torce um bocadinho! A moto torce um bocadinho! A moto torce um bocadinho! Ela vai trocar a caixa! Uuuuuh! E ela tem um amortecedor de origem! Mas lá está! Os amortecedores de origem das marcas, para mim, é saltar tudo fora! Tudo fora mesmo! A moto torna-se um bocadinho perigosa! Mas tem que assegurar mesmo! Cunhas e dentes! Não! Tapete! Vai ultrapassar! A moto sobe muito bem a velocidade! É aqui uns 200! Na Alemanha! Alemanha interior! A moto em pé também porta-se muito bem mesmo! Tem um assegurador sensível! Ei, Jesus! Ela torce tudo! Coisa boa! É mesmo em comparação a 1290! Temos um bocadinho mais potência a 1290! Mas também temos mais peso! Mas estabilidade também é melhor a 1290! Uma moto mais recente! Esta aqui tem uma boa pedrada! Ela já tem também mais um! Pronto! Tem uma linha completa! Tem uma admissão! A Rottweiler! Tem umas bovinos! Um outro também já se consegue tirar aqui mais uma potência! Mas a moto em termos de... Percebem? Estabilidade! Também nota um bocadinho mole à frente! Esta suspensão aqui à frente já merecia aqui, na minha opinião! E em comparação a 1290, claro! Está um bocadinho mole, percebem? É assim que sai do semáforo, meu! É assim que sai do semáforo! Olha! Em slide! 1ª! 2ª! 3ª! 3ª! 4ª! 1ª! 2ª! 3ª! 3ª! 4ª! 4ª! 5ª! 1ª! 2ª! E aqui... 4ª! 1ª! 4ª! 5ª! 3ª! 3ª! 4ª! 4ª! 5ª! 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 6ª! E fiquem por aí, uma adventure um bocadinho mais leve e potentíssima para eu lá vir trazer!